De volta ao Visional, começo inevitavelmente por um tema que não pode deixar de nos preocupar. A par da invasão bárbara da Ucrânia por parte da Rússia, onde continuam os combates e diariamente a morrer gente inocente, surge agora a guerra em Israel provocada pelos terroristas do Hamas. Um conflito sangrento, onde o ódio preenche o dia a dia no Médio Oriente, já por si conflituoso. Israel tem todo o direito de se defender do ataque monstruoso a que foi sujeito. Tem todo o dever de reagir para recuperar reféns na posta dos terroristas. Mas importa também que seja assegurado o respeito pelos direitos dos palestinianos. O Hamas não representa os palestinianos, mas tão só o terrorismo islâmico que devemos condenar e Israel não pode deixar de fazer tudo o que for possível para acabar com esta organização terrorista. Nem todos os árabes são muçulmanos, nem todos os muçulmanos são árabes e é necessário encontrar agora uma solução douradora que permita a Israel viver em paz com os palestinianos na faixa de Gaza, assim como se espera que a Rússia abandone os territórios ocupados na Ucrânia e devolva a paz à Europa. Acresce que estas guerras acarretam também uma maior instabilidade nos mercados, na economia, nos combustíveis e terão efeitos negativos na vida das famílias e das empresas portuguesas, já de si difíceis nos tempos que correm. É neste cenário que o Governo Socialista apresentou o novo Orçamento de Estado para 2024, que podemos resumir numa ideia simples. O Governo dá com uma mão uma benesse ligeira nos impostos e tira com a outra do bolso dos portugueses o curto rendimento do seu trabalho, com um brutal aumento nos impostos indiretos. Em alguns casos, como o aumento do imposto de circulação para automóveis anteriores a 2007, na maioria carros dos pobres, chega mesmo a roubar com as duas mãos a benesse de 30% na redução das portagens da A24 e A25. Em relação às apostas do interior, refere 20 milhões para o IP3, que trouxe Penacova-Lagoa Azul, quando os demais ainda estão longe de ser a prometida autoestrada sem portagens. Mais 6 milhões para o Centro Ambulatório de Viseu, sem que os 20 milhões de 2023 tenham qualquer existência física. E nada mais, a não ser uma mão cheia de nada. Do IC12 e do IC26, barragem de Fagil, do Hospital Psiquiátrico, comboio, nem sinal. Tudo parece indicar que o interior continuará fora das apostas do centralismo lisboeta e não podemos continuar a aceitar silenciosamente este desprezo. É necessário que os vizienses e agentes da região se levantem do sofá e façam ouvir a sua voz. Ao mesmo tempo, deixo o desafio ao Executivo de Viseu para que no próximo Orçamento Municipal aplique medidas que possam ajudar a aliviar a vida dos vizienses, já que com este Governo não podemos contar. Com medidas simples como reduzir a taxa de participação no IRS de 4% para 2%, ou incentivos fiscais à fixação de empresas que criem pelo menos 5 postos de trabalho, só para apontar dois exemplos, melhora-se a vida das famílias e incentiva-se a criação de emprego no Conselho. Por fim, está próxima de ser concluída esta obra onde me encontro, o antigo mercado 2 de Maio. É comum dizer-se que o que nasce torto, cedo ou nunca, sem direita. Mas vamos acreditar que vai ser uma exceção a este ditado antigo e que a cidade vai olhar com interesse para este renovado espaço e que os empresários da restauração vão apostar-se em criar aqui vida para que o investimento elevado que aqui foi realizado não seja dado como perdido. Espero em breve que todos possamos aqui privar de um bom rancho à moda de Viseu, acompanhado do Nectar do Dão. Até lá, muita saúde a todos!